Boa tarde a todos e queria dar as boas-vindas ao meu colega, o ministro de Negócios Estrangeiros da Guiné, Guiné-Conacri, Luceni Fal, que faz sua primeira visita oficial ao Brasil, primeira vez em Brasília. Ele é um diplomata de carreira, com uma carreira extremamente interessante, tendo ocupado posições muito significativas no âmbito das Nações Unidas. Ele foi representante do secretário-geral da ONU para a Somália, também esteve envolvido nos esforços relacionados ao Saara Ocidental, presidiu o Conselho de Segurança em março de 2003, quando houve a intervenção militar no Iraque. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais trepidantes da carreira dele, tivemos a ocasião de conversar um pouquinho sobre isso também hoje. Esta visita, ela ocorre no contexto de um momento de aproximação entre o Brasil e a Guiné-Conacri. O presidente Alfa Kondé esteve no Brasil já duas vezes, uma vez para uma reunião da diáspora africana em Salvador, esteve também na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, há poucos meses os nossos dois presidentes se encontraram em Addis Abeba, à margem das comemorações dos 50 anos da União Africana, e é possível dizer que os dois chefes de Estado desenvolveram uma relação de amizade e cooperação, interesses recíprocos são grandes, como países vizinhos, de certa forma, aqui no Atlântico Sul. Eu mesmo encontrei o ministro Fal pela primeira vez em Montevidéu, em janeiro deste ano, quando tivemos uma reunião ministerial de ministros de Relações Exteriores e de Defesa da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Foi um excelente encontro e, a partir desses encontros presidenciais, da nossa primeira conversa, concordamos em manter uma reunião aqui em Brasília para aprofundar os temas de cooperação bilateral, dinamizar o comércio, os investimentos. Existem várias empresas brasileiras presentes na Guiné, a Guiné é um país com grande potencial na área de extração mineral, em particular, minério de ferro, bauxita e outros minérios, também com grande potencial de agricultura, terras férteis, água em abundância, e hoje em dia é caracterizado por um governo democrático e muito comprometido com as boas práticas, com o combate à corrupção, de modo que é um novo cenário que se anuncia aqui para esse relacionamento. Há numerosos brasileiros vivendo na Guiné, em função da presença de empresas brasileiras que estão participando de projetos de infraestrutura, construindo estradas, e também os senhores poderão ter acompanhado essa quase que saga, eu diria, que é bem noticiada na imprensa internacional, sobre a mina de Simandu, que é uma das mais ricas minas de minério de ferro do mundo, na qual a companhia brasileira Vale tem uma participação, e o ministro Fal poderá falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A Guiné deverá se beneficiar, assim como vários outros países africanos recentemente, de um processo de perdão da dívida, o que facilitará a concessão de créditos para favorecer o comércio, os investimentos. Nós também estamos examinando como intensificar a nossa cooperação técnica, um acordo, o quadro já foi assinado entre os dois presidentes, e aguarda a ratificação pelo Congresso Brasileiro. E, além desses temas da agenda bilateral, conversamos longamente hoje sobre a situação em Guiné-Bissau, que é um país vizinho da Guiné-Conakry. Na verdade, conversamos longamente sobre dois países vizinhos, Guiné-Bissau e o Mali. Nos dois existem sinais encorajadores de estabilização, e nós acompanhamos muito de perto a Guiné-Bissau, onde há agora um mapa do caminho para um processo político capaz de promover a estabilização, com um governo de inclusão nacional e organização de eleições em novembro deste ano. No Mali, há dois dias, ocorreram eleições também, aparentemente democráticas e transparentes, e que esperamos proporcione as bases para a estabilização do país, o Mali, como descrevia o chanceler Faw, um país que praticamente compartilha a mesma cultura, a mesma língua com a Guiné-Conakry. Conversamos também, em função até da experiência do ministro Faw, sobre a situação na Somália, onde também existem progressos. Outras situações, onde ainda a instabilidade é grande, os níveis de violência elevados, como na República Democrática do Congo, onde hoje um general brasileiro, como vocês sabem, o general Santos Cruz, comanda a tropa, a brigada de intervenção sobre a missão de paz das Nações Unidas. Existem numerosas possibilidades de fortalecimento mútuo de nossa atuação no cenário multilateral. Agradeci, uma vez mais, o forte apoio da Guiné-Conakry à candidatura brasileira à direção da Arruindação Mundial do Comércio, um apoio de primeira hora que apreciamos muito, e, na medida também dos interesses da Guiné-Conakry, estaremos dispostos a reciprocar. Eram esses os pontos principais que eu queria salientar. E eu dou a palavra ao meu colega, o ministro Fala. Eu gostaria de agradecer o meu colega ministro Patriota por este convite, por poder estar aqui em Brasília e poder trocar tantas informações com o meu colega, problemas de interesse comum. E nós tivemos também a oportunidade de discutir sobre questões bilaterais. E, como vocês sabem, Brasil e Guiné têm excelentes relações. Nossas expectativas de cooperação são brilhantes. Nós estamos levando adiante essa possibilidade. Algumas companhias brasileiras já estão no local. E eu acredito que, nos próximos meses, teremos uma intensificação da cooperação entre nossos países. Portanto, estou muito feliz de poder participar deste momento junto ao meu amigo Patriota, que é um excelente diplomata, de grande experiência. E também tem uma experiência junto à diplomacia a partir do Brasil, que tem um peso cada vez maior. E se tornou um ator importante do cenário político internacional. Por isso, é importante nós estarmos aqui constatando que nós temos uma identidade parecida frente a diferentes expectativas. E, com relação a Guiné-Bissau, nós temos os nossos vizinhos que compartilham dos princípios baseados na União Africana, que sempre busca trabalhar a partir da força que nós temos. Então, a nossa posição é também parecida com a organização lusófona, as Nações Unidas, a organização francófona. E nós estamos todos de acordo com essa posição. Eu penso também que essas questões de princípio devem ser respeitadas, sempre buscando trazer estabilidade aos nossos países. A Guiné-Bissau é um país vizinho, que compartilha de muitas coisas com a Guiné-Conacri. E é por isso que nós estamos conversando sobre os progressos realizados junto aos nossos governos. E também o calendário de ações que estão sendo previstas. Eu também falei com o meu colega sobre os resultados da reunião da CDAO, e que tem também trazido mais base para as nossas ações. Nós temos pontos bastante importantes a tratar, e as perspectivas de cooperação são enormes, são importantes. E, frente a tudo isso, a partir da nossa reunião entre os mecanismos de consulta que foram estabelecidos pelo Brasil e pela Guiné. Nós tivemos essa primeira sessão aqui. E agora nós teremos próximas reuniões de consulta, uma vez por ano, sempre em Conacri, em Brasília. E eu estou muito feliz de que, no ano que vem, eu vou receber o meu amigo patriota em Conacri, e continuar o que nós começamos a realizar, como ele mencionou há pouco. Com relação também a essa visita, nós estamos evocando como estreitar as relações entre os nossos países, como reforçar a nossa presença diplomática em Brasília, a partir do staff que nós já possuímos, e da presença também do embaixador brasileiro em Guiné. Essa embaixada do Brasil na Guiné também tem trabalhado, e nós estamos promovendo mais ações para que nós trabalhemos de forma mais dinâmica. Também foi evocado o envio de uma missão de especialistas da Guiné que virão à Brasília para definir as linhas de cooperação entre os nossos países. E nós também estivemos muito contentes de saber dos resultados dos projetos de cooperação entre o Brasil e Guiné no âmbito da educação. Nós estaremos enviando mais estudantes para estarem estudando nas instituições brasileiras. Com relação aos passaportes diplomáticos e vistos de entrada entre os nossos países, nós estamos empreendendo ações para reforçar este projeto cooperacional, para que nós possamos estar trabalhando junto aos nossos presidentes da República, onde nós já tivemos ações de consulta, e junto à Casa da Moeda também nós estivemos encontrando alguns parceiros brasileiros que estão no campo já em Guiné, e nós amanhã estaremos em São Paulo para continuar com essas visitas, e acredito que elas abrirão novas vias de cooperação entre os nossos países. Eu também gostaria de acrescentar que nós estamos esperando o reinício das explorações, das atividades da empresa Vale, em Guiné, e nós sabemos que temos muitos âmbitos de cooperação que podem ser desenvolvidos entre Guiné e Brasil, e é isso que nós estamos esperando. Espero encontrá-lo também na Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa próxima reunião, e como já foi dito, as relações entre a presidenta brasileira e o presidente de Guiné, são as melhores possíveis, e nós acreditamos que esses dois países podem exercer cada vez mais ações frutuosas dentro deste âmbito de cooperação. Muito obrigada. Boa tarde, ministro. Ana Cristina, da Agência Brasil. Eu vou fazer uma pergunta à parte do encontro. Nós gostaríamos de saber como é que está a situação dos torcedores presos na Bolívia. Há alguma perspectiva de serem liberados proximamente, ainda esta semana? Antes de responder, deixe-me fazer um comentário só. Esta semana nós tivemos aqui em Brasília três excepcionais chanceleres de países africanos nos visitando. A ministra Hanatete, de Gana, a ministra Maite Machabani, da África do Sul, e hoje o ministro Faw, da Guiné-Conakry. Queria estimular os jornalistas a perguntarem sobre esses países, o que está acontecendo na África. É uma prioridade da política externa, e eu acho que o público brasileiro precisa conhecer melhor. Esse é o primeiro comentário. Sobre a Bolívia, continuamos muito empenhados em conseguir um resultado no mais breve prazo possível. E, tão pronto tenhamos alguma informação mais específica, compartilharemos com os senhores. Boa tarde, ministros. Por meio das mídias sociais, nós também recebemos, de jovens, da sociedade civil, perguntas sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a República da Guiné. Por meio do Twitter, o Saulo Villanova pergunta se os dois países avistam meios promissores para tornar o intercâmbio comercial bilateral mais equilibrado. Bom, o ministro Faw, ele cumpre uma agenda intensa de encontros aqui no Brasil essa semana, além da Casa da Moeda, onde o presidente do Banco Central da Guiné esteve ontem no Rio de Janeiro. Daqui ele vai para São Paulo, vai se encontrar com representantes do setor privado na Fiesp. E eu lembro também que existem, pelo menos, três grandes empresas brasileiras já atuando na Guiné, que são Vale, Andrade Gutierrez, OAS, envolvidas em grandes projetos. Nós conversamos hoje sobre alguns produtos específicos que ainda não têm acesso, desimpedido ao mercado da Guiné, como são as aves. E eu sei que o ministro leva de volta essa mensagem para procurar ver como é que podemos incrementar a exportação de frango, de aves para a Guiné, de modo que o comércio e os investimentos fazem parte integral e importante daquilo sobre o que nós conversamos hoje. Existem algumas pistas, assim, promissoras para que haja resultados no curto prazo. Bem, com relação a essa pergunta, eu diria que as perspectivas são boas. A nossa missão, como eu já falei, começou ontem, onde nós encontramos parceiros, e nós vamos continuar amanhã em São Paulo, onde nós faremos o possível para que o nosso setor comercial possa se desenvolver cada vez mais. A próxima missão que virá à Brasília também vai encontrar investidores, homens de negócio, homens do comércio. E acredito que a partir dessa cooperação mista e da criação da comissão, nós vamos também estar aumentando as nossas vertentes de cooperação. E nós falamos também sobre a importação do frango brasileiro, e onde eu informei o meu caro colega que essa importação já começou de forma tímida e que vai prosseguir. Então, eu acredito que dentro dessas vertentes de comércio, nós temos muita coisa para trocar entre Guiné e Brasil. E acredito que com a criação dessas linhas aéreas entre a África Ocidental, e acredito que isso também vai favorecer as trocas entre os homens de negócio para o desenvolvimento do comércio. Se vocês não sabem, nós já temos três voos que acontecem da costa ocidental africana para o Brasil, e isso não acontecia anteriormente. Acredito que isso vai trazer bons meios de desenvolvimento e de intensificação das nossas atividades comerciais. No âmbito do minério, nós acreditamos que as questões serão resolvidas e as empresas poderão retomar as suas atividades. Então, ao lado da Vale, nós temos várias outras empresas brasileiras que vão trabalhar com a terceirização para a melhoria das nossas infraestruturas, que são muito importantes. Nós temos previsto aumento de estradas, melhoria nos nossos portos. Então, temos muitas empresas brasileiras que estão já localizadas em Conacri, e dessa forma nós poderemos estar retomando as atividades, onde o Brasil se tornará um parceiro importantíssimo no âmbito das relações internacionais. Gustavo Puerari nos pergunta sobre a mina de ferro em Zogotá. Pergunta quando os governos permitirão a continuação do projeto e se as populações vizinhas terão voz nesse processo e se receberão indenizações razoáveis. Então, eu acho que vocês devem saber que os países em desenvolvimento, sobretudo os africanos, estão confrontando situações com relação ao emprego. Essa mina se situa numa zona bastante sensível, onde a questão do emprego é algo essencial. Na nossa política de desenvolvimento, nós sempre dissemos que é necessário privilegiar as populações locais, sempre levando em consideração a situação do local, as particularidades, para que nós possamos explorar os recursos de forma sustentável. Então, essas populações autóctonas devem levar em conta essa questão dos recursos naturais e a forma como explorar esses recursos. Então, esse incidente que explica essa situação atual, o que ocorreu nessa mina, onde o governo está tomando todas as medidas cabíveis para proteger os direitos dos jovens, dessas populações tradicionais e também da riqueza dessa mina, sempre buscando o interesse da população local e com vistas a proporcionar mais trabalhos a esses jovens. Porque nós sabemos que todas essas questões dependem dos empregos que serão criados para essas populações tradicionais. Então, o governo atualmente está tomando as medidas cabíveis e, uma vez elas sejam tomadas, nós faremos com que os trabalhadores possam retornar aos seus trabalhos e explorar, assim, essas minas. E nós acreditamos que isso não terá muito problema, porque nós já temos vias férreas para poder fazer, escoar essa produção. Ministro, boa tarde. O senhor disse que a Guiné vai se beneficiar do perdão da dívida. O senhor tem valores? O senhor já tem alguma coisa para adiantar sobre esse assunto? O acordo... Bom, voltando um pouquinho mais, os senhores se recordarão que, quando a presidenta Dilma foi à Addis Abeba, ela anunciou o perdão da dívida em cerca de 10 países africanos, a Guiné-Conakry é um deles. No caso da República da Guiné-Conakry, o perdão envolve 98% da dívida e, restando apenas uma quantia, que é em torno de 200 mil dólares norte-americanos, que ficaria com o pagamento. Esse acordo é altamente benéfico à República da Guiné, ele deve ser aprovado pelo Congresso antes do fim do ano e cria as condições para que a Guiné possa se beneficiar de créditos concessionais. Como vocês sabem também, foi criada uma nova diretoria para a África no BNDES, justamente para facilitar os investimentos, o comércio, a cooperação econômica com países africanos. O BNDES também vai estabelecer um escritório em Joanesburgo, na África do Sul, justamente nesse espírito de criar condições mais favoráveis para projetos envolvendo o Brasil e parceiros na África. Então, o ano de 2014 se anuncia como muito promissor, uma vez aprovado o perdão da dívida, o acordo de cooperação técnica com a Guiné, poderemos realmente aprofundar aqui a cooperação em diversos novos setores. E obrigado pela pergunta. Nós reconhecemos realmente as ações do governo brasileiro para estar perdoando essa dívida, isso vai aliviar bastante as finanças do nosso país e abrirá também uma nova via de possibilidades em créditos para que nós possamos levar adiante os nossos projetos ambiciosos dentro do nosso país, como a construção de barragens, de portos e de estradas. Então, isso tudo vai melhorar ainda mais o nosso âmbito de cooperação entre Brasil e Guiné.